O prefeito eleito de Pirapora, Léo Silveira, foi o entrevistado do programa Opinião que foi ao ar nesta terça-feira. Ele falou sobre os resultados das urnas e a mensagem que elas, as urnas, teriam deixado. Olha, primeiro com muita alegria, porque você ser sufragado, você ser votado pela maioria, mais de 50% dos eleitores, você fica com a sua autoestima elevada, você fica também com o seu sentimento de responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade enorme da sequência a esse bom trabalho, porque as urnas falaram muito. As urnas, por exemplo, Eduardo, não reelegeram determinados vereadores. Vereadores, por exemplo, que tinham um comportamento muito agressivo, um discurso sempre de só ver o erro, só ver o desacerto, negar aquilo que era feito, não mostrou para a população merecedor de retornar à Câmara. A urna mandou também recados no sentido de que ficou satisfeita com o governo Várbaro, mas também está cobrando muito de mim como candidato da situação, de que precisa de avançar mais, precisa de continuar mais com o trabalho. Então, eu recebi, de um lado com alegria, de outro com grande responsabilidade. E com a certeza de que o dia 7 é o dia do povo falar, o povo manifestar a sua vontade, o povo tomar a sua decisão, o povo dizer o que quer. E o povo foi muito claro, o povo foi muito eloquente, o povo foi muito sereno, de manifestar de uma maneira muito contundente, que ela quer que o bom trabalho continue e que ela votou no candidato 40, porque é o candidato que foi apresentado pelo prefeito Várbaro e é uma situação de continuidade de um bom governo. E essa continuidade é a continuidade de obras, a continuidade de trabalho, a continuidade de serviços a serem emprestados ao povo de Pirapora. Léo Silveira também fez questão de destacar que, passadas as eleições, a hora é de todos os piraporenses se unirem para a realização de um trabalho que mantenha o desenvolvimento municipal. Ele frisou que o seu governo será construtivo, de todos, e que as divergências políticas não deverão impedir essa participação. Eu peço a você a confiança, eu peço a você a compreensão, você faz parte da cidade, a cidade é de todos, a cidade não é só de quem votou em mim, e eu vou trabalhar sem distinção, sem discriminação, e vou trabalhar, sobretudo, para aqueles que mais precisam que a prefeitura funcione bem. Esse é, pelo menos, o meu sentido, é o sentido da prioridade das pessoas que têm mais necessidade que a prefeitura funcione bem. Fique em paz. Ninguém será esquecido, ninguém será, por mim, perseguido por razão política, ninguém será, por mim, discriminado por razão política, seja no sentido de emprego, seja no sentido de obra, seja no sentido de assistência pelo serviço público. O serviço é público, o serviço é de todos. E é com esse espírito que eu sei, que eu estou pronto para não cultivar a mágoa, nem o ressentimento, nem a discriminação, mas cultivar o perdão, cultivar a inclusão e cultivar a capacidade de servir. É essa pessoa, é esse Léo Silveira que vai tomar posse no dia 1º de janeiro. E aí